Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o canal Towns, trazendo mais um vídeo para vocês. E como prometido, está aqui para vocês, chegou o cartão Outbank, o cartão que eu fiquei aqui de mostrar para vocês. Ele chegou e eu vou mostrar aqui para vocês nesse momento, tá certo? Já deixei aberta aqui a correspondência, vou abrir aqui para vocês, para a gente dar uma olhada agora, ok? Se der no final do vídeo, estarei mostrando aqui, tentando desbloquear ele, né? Para mostrar aí para vocês como é fácil desbloquear o cartão Outbank, ok? Chegou aqui, tem algumas informações simples, nada relevante demais, chegou nesse envelope, com algumas informações aqui. Olá, o seu cartão Outbank chegou, aproveite tudo que seu novo banco digital tem para oferecer. Então pessoal, ele veio nessa cor aqui, ó, é um amarelo quase verde fluorescente, uma cor muito bonita. Não sei se vai dar aí para vocês visualizarem, tá certo? Vou tentar tirar ele aqui, tá bom? Para mostrar melhor para vocês. Tentar focar aqui, ó. Ele veio com a bandeira Visa, tá certo? Acho que focou aqui. Com a bandeira Visa, ok? Ele é um cartão função débito, tá certo pessoal? O fundo dele é assim. Olha aí. Como eu falei, ele é um cartão que veio com a bandeira Visa, função débito. Eles não tem ainda o cartão de crédito, mas acredito que futuramente vão passar a ter aí, tá certo? Então, para você que deseja ter um cartão como esse, cartão de débito, ele é função contactless, né? NFC, por aproximação, contactless. Cartão Outbank. Pessoal, como eu falei, esse é um cartão função débito. Acredito que futuramente eles podem também estar ativando o crédito aí, né? Que é uma empresa séria. Ele veio com a bandeira Visa Internacional, tá certo? Você pode estar fazendo compras aí, através da internet, sem burocracia, tá bom? Ele veio com a função NFC, ou contactless, como eu acabei de falar, por aproximação. É um cartão aparentemente bonito, com design bonito. Eu achei que ele poderia vir com um padrão um pouquinho diferente aqui na frente. Alguns cartões já estão vindo diferente, sem o nome do cliente aqui na frente, com todos os dados no fundo. Esse aqui ainda veio o meu nome na frente. Então, acredito que futuramente eles estarão também alterando isso aí, fazendo essa modificação. Pessoal, em todas as compras agora, todos os clientes Outbank, a partir desse momento agora, né? Desse período de festas, dezembro, chegando o Natal aí, todos os clientes terão direito a 2% de cashback, tá bom? Então, pessoal, isso é bom, né? O retorno aí financeiro pra gente. Sendo assim, todos os clientes, né, tem mais praticidade aí pra fazer suas compras online, através desse cartão aqui, Outbank. Cartão amarelinho aqui, quase fluorescente. Cartão muito bonito. Olha aí. Então, vou tentar aqui mostrar o desbloqueio pra vocês, tá certo? Não esqueça aí de deixar o seu joinha, curtir, compartilhar, comentar, tá bom? Então, vamos lá tentar desbloquear esse cartão, tá certo? Então, pessoal, já entrei aqui no aplicativo, vou tentar fazer o desbloqueio agora desse cartão juntamente com vocês, tá certo? Vou aqui na opção Seus Cartões, clico. Ele tem aqui a função virtual, né, um cartão virtual que você pode fazer compras online aí, através de sites. E você tem aqui a função débito. Vou clicar aqui em gerenciar cartão. Vai aparecer aqui que o meu cartão ainda vai ser entregue, mas na realidade, como vocês viram, ele já foi entregue, né? Esqueceram de atualizar aqui no aplicativo. Agora eu vou aqui, ó, detalhes do cartão. Apareceu aqui, ó, a opção desbloquear cartão. Vou clicar. Insira o código de segurança de três dígitos localizado na parte de trás do seu novo cartão. Então, já estou com o cartão em mãos aqui. Vou digitar o código de segurança. Ok. Ele pede a minha senha. Vou digitar aqui, aguardar um pouquinho. Demora às vezes um pouquinho. Pronto. Cartão desbloqueado. Ok. Está bem. Prontinho. Ele me dá aqui a opção de bloquear o meu cartão. Pressione para bloquear o meu cartão. Acredito que é temporariamente. Tem a opção aqui de desbloquear cartão. E tem a opção aqui de comunicar perda ou roubo. Então, pessoal, foi muito rápido. Muito fácil. Esse é o cartão Outbank. Fiz o desbloqueio aqui com vocês. Consegui mostrar aqui. Muito fácil. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Não esqueçam de curtir e se inscrever. Até mais. Um excelente final de semana para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.